Olá pessoal, tudo bem? Continuando essa série de vídeos sobre o salão parceiro e o profissional parceiro, no vídeo de hoje eu vou falar como que o salão parceiro vai cobrar do profissional parceiro a parte que cabe a ele desse apoio. Bom, o artigo, o parágrafo 4 do artigo 1A, ele é bem claro em relação a isso, que você vai ter duas formas de fazer essa cobrança. A primeira forma é de aluguéis, aluguel de espaço ou aluguel de equipamento, e a segunda forma é de serviço de apoio administrativo. De serviço de apoio dessa burocracia, de fazer o recebimento, pagamento, enfim, e vai ser o valor que vocês acordarem, o percentual que vocês acordarem. E aí o salão parceiro vai fazer um faturamento destinado à cota, a parte dele, como esse tipo de serviço, pode ser, por exemplo, um serviço administrativo, e o profissional parceiro vai emitir uma nota com a prestação de serviço de salão de beleza mesmo, da atividade que ele faz lá, para ele poder pagar o imposto dele, se for pessoa jurídica ou um recibo, no caso, se for pessoa física como autônomo. Então, lembrando que o salão parceiro vai ter que ter essa atividade também aí, para ele poder fazer esse tipo de tributação. A gente está esperando a regulamentação do comitê gestor do Simples Nacional, mas a estrutura é essa que está no artigo 1A, no parágrafo 4º. Tá bom? Continua acompanhando essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre o salão parceiro e o profissional parceiro. A descrição está no link do vídeo. Grande abraço!